Bom dia, Caio. Tenho 33 anos e tenho uma menina que diz que me ama, sabe? Ela tem 16 anos. Ela tem 16 anos. Está apaixonada pelo titio. Namoramos 8 meses. Ele, a garotinha, 16. Agora eu vim para Santa Catarina, ela ficou no Paraná, mas ela continua a dizer que me ama e quer vir embora comigo e que a mãe dela deixou. Eu já tive filhos, sabe, Caio? Eu não posso mais ter porque eu fiz vasectomia. Eu gosto dela, sabe, Caio? Não é o suficiente, né? Esse negócio de eu gosto dela, sabe, Caio? Eu não me convenço de porcaria nenhuma. Eu nunca fui de bagunça, não. Eu fui evangélico. Hoje eu tenho uma outra visão, graças às suas palavras. Mas, Caio, me ajuda. Será que esse relacionamento pode dar certo? Provavelmente não, meu amigo. 19 anos de diferença. O cara já vasectomizado, já tem filho. Vasectomizado com a de 16. Pelo menos com a metade da idade da menina. Sabe o que é que eu fico pensando em uma relação assim? É. Eu tenho esse pensamento, às vezes, por exemplo, tem uma gatinha assim, né? 20 e tal. Eu tô com 43. Quando essa mulher tiver com 40, que ela vai estar no grau, eu vou estar com quantos anos? É. Você vai estar com 63. Aí eu me ferrei todo. É da noção. Eu não dou conta. Não vai. Não dá conta. Você não dá conta de uma de 45. Quando você tiver com 64. Quando você faz a conta. Não dá conta de uma de 50. Quente. Bem tijolada. Bem tijolada. Não dá conta, bro. Bem no... É. Uma de 50. Na aeróbica. Vem cá. Uma de 50 arisca. É, arisca. No auge da aeróbica. Ai, ai, ai. Você com 64. Ixi, Maria. Considerando a evolução do dia de hoje até lá. 64 é que é dar milho aos pôs. Eu não quero mais galinha. Não vai segurar onda, bro. Ah, vou ter uma queira que siga, né? É. Vamos ver. Com esse tabaco. O que você está pensando em correr esse risco? Você está pensando em... Não, 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 não. Estabelecer esse gap? Não estou, não. Pelo contrário. Ah. Estou pensando. Eu estou falando de eu dar conta aos 64 ou não de uma mulher que não importa. Eu, olha, dando conta ou não dando conta, eu não entraria nessa. Não, o gap é furado. Porque eu não aguentaria, olha, eu podia até dar conta fisicamente, mas a minha mente não ia aguentar. Não aguenta? Não ia aguentar a barbe do negócio. Eu pego a idade dela e coloco ela com 40 e vejo quanto que eu vou estar com essa. É, que é para você nem entrar na maluquice, né? Para você fazer um parâmetro. Você vê que, rapaz... Agora, olha só. Não vai. Solta aí a menina querendo... A Renata Sorra dizendo lá... Renata Sorra. Eu quero bater perna, eu quero bater perna. Quando você estiver com 50... Ah, é, ó. Se é que você vai aguentar, olha aí. Eu me nasci para isso. Ó. Eu preciso sair. Você vai ouvir a Renata Sorra. Eu preciso beijar. Ó, eu preciso beijar. Olha você aí. Cabeça branca. Eu me nasci para isso. Ó. Eu preciso sair. Ai. E você vai victimizado. E ela quer ver frente. Perna. Quer bater perna. Ô, bater, abrir, fechar a perna, bater perna. É. Joelho com joelho. Ah, tá. Não vai. Amigo. Não. E o teu jeito de dizer... Caio, eu gosto dela, sabe? É, olha... Não era com isso, rapaz. Sou uma menina. Deixa ela... Diz para ela logo. Desilude a garota. Acaba com a ilusão da criança. Isso é Romeo e Julieta Kids. Já tá aí no maior paparangice comendo a menininha. 16, rapaz. Olha só. É, traçando a pequenina. Pequenina. É. Meu Deus. Os pelinhos da intimidade dela ainda nem se desenvolveram todos, né? Ah, tá macio ainda. Ainda tá fininho como de anjo. Tá fininho, é.